O aprimoramento de medidas de segurança para servidores, parlamentares e visitantes da Assembleia Legislativa é uma das metas da direção da Casa. E dentre as medidas tomadas, está a elaboração de um plano de prevenção e proteção contra incêndios. Dentro desse plano de proteção contra incêndios, está lá o brigadista, ele vai receber a formação de primeiros socorros. Ele vai poder socorrer uma vítima de engasgo, uma vítima... Como tratar alguém que levou um choque, uma queimadura. Então, é tanto institucional como também importante para o servidor, para o comissionado, para o visitante da Casa. Então, o gabinete militar, vendo essa necessidade, se dispôs em preparar o plano e agora sim, com a Escola do Legislativo, a gente faz essa parceria, faz o plano básico de brigadista de incêndio para o Poder Legislativo. A nossa ideia é que, em um momento futuro, façamos já esses treinamentos de evacuação e já façamos um curso mais avançado, já elevando o nível de conhecimento dos brigadistas da Casa. O curso de formação para os futuros brigadistas terá parte teórica e prática, envolvendo as principais situações de emergência. Essa brigada nada mais é do que um grupo organizado para agir nas situações de incêndio e de atendimento pré-hospitalar. E não obstante isso, também nós vamos abordar questões de um plano de evacuação, de uma possível evacuação aqui na nossa Casa Legislativa. O oficial diz que, ao final do curso, os participantes terão condições de realizar os primeiros atendimentos até a chegada do socorro especializado. Eles terão noções de agir no princípio de incêndio, seja ele em qualquer compartimento, qualquer sala aqui da nossa Casa Legislativa, como também agir em um atendimento pré-hospitalar, seja de uma hemorragia, seja de um engasgo, seja de uma parada cardiorrespiratória, e assim vai. Então, aqueles atendimentos iniciais até que o socorro especializado chegue, para não ficar essa lacuna. Então, no caso do incêndio, o especializado é o Corpo de Bombeiros, e no caso do atendimento pré-hospitalar, a questão da ambulância, com o médico, com o enfermeiro. Constantemente, toda a estrutura e itens de segurança da Assembleia estão passando por vistorias, por técnicos do Corpo de Bombeiros. Nós temos dentro do nosso Cabinete Militar um membro do Corpo de Bombeiros, ele é o brigadista da casa, ele é o responsável pela parte de segurança orgânica, quando se diz, quando se trata de bombeiro. Ele vê os hidrantes, vê os nossos extintores, os equipamentos de proteção, sinalização, tudo isso ele está vendo e estamos, nesse momento, já revitalizando esses pontos. Vendo todos os extintores, para que sejam carregados aqueles que precisam, revendo os hidrantes, comprando mangueiras novas, esguichos novos, fazendo uma nova sinalização, tanto vertical como horizontal, para, no caso de uma evacuação da casa, vendo a instalação do botão de pânico, que seria utilizado para, no caso de evacuação, ou para um caso de alertas. Ao final do curso de formação, cada um dos futuros brigadistas, além do conhecimento adquirido, vai passar por uma cerimônia de formatura, onde vai receber um boto que o identifica como brigadista da Assembleia Legislativa do Piauí e um certificado.